Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa, você já está vendo aí no seu televisor que estamos recebendo aqui na TV Rio Garças, a vice-prefeita de Alto Garças, Angelita Amorim, para bater um papo com a gente a respeito de obras, pavimentação asfáltica aqui no nosso município. Primeiro, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para estar aqui tirando dúvidas das nossas populações. Bem-vinda. Obrigada, Luiz, mais uma vez, né, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui e quero aqui cumprimentar todos os telespectadores aqui do município de Alto Garças e região, né, que a TV é aberta e dizer que é um prazer, né, eu como gestora, de estar sempre passando e posicionando a população do que está acontecendo na nossa cidade, o que está acontecendo com as obras aqui no município. Bom, a gente fez questão de colocar aqui no rodapé, você está vendo aí andamento das obras de pavimentação asfáltica aqui no nosso município. Vamos começar falando aqui do Novo Horizonte Industrial, que as obras estão acontecendo, né, vice-prefeita? Exatamente, está acontecendo, né, a pavimentação aqui do Novo Horizonte Industrial, que pega aqui da Cargill ao Agrícola, é um bairro também que todos sonham com asfalto, né, a gente sabe que o asfalto é qualidade de vida, né, então fizemos esse projeto, foi listado em duas partes, ele foi dividido em duas partes e as duas licitações, quem ganhou os dois pregões foi a RM, e ele está executando, já executou uma parte da primeira etapa e está agora na segunda, acredito que essa semana ainda já deve estar começando aí a capa. Priorizou-se fazer ali o início, as primeiras quadras, por conta da Avenida do Agrícola, né, nós já iniciamos a obra de micro, então, para que logo a gente consiga já fazer a revitalização da Avenida Cuiabá, Avenida do Agrícola. Então, eles estão fazendo essas primeiras etapas e aí depois vai terminando de concluir. Tem a parte de drenagem também, eles já estão aqui, próximo aqui ao Agrícola, já fazendo a instalação dos tubos e tem as bacias de contenções também. Então, vai ficar aí todo o bairro pavimentado e com calçada também. Já tem uma parte que eles já estão fazendo meio fio e a calçada. Bom, vice-prefeita, a gente vai falar do micro já já, mas eu quero agora perguntar de uma questão que eu disse agora há pouco, inclusive, aqui ao vivo, que é em relação ao Novo Horizonte, mas aqui abaixo da maçonaria. A gente sabe que a empresa começou a obra, parou, começou, parou, mais uma vez, e agora acabei de receber no WhatsApp que a obra foi retomada. A pergunta é, por que foi necessário, né? Vocês iriam de administração, tem esse contato com a empresa, por que foi necessário essa parada, continuação, parada e continuação novamente? Aqui é a empresa ONS. Os dois contratos são de convênios, né? Nós fizemos convênios com o governo do Estado, então é 50% nós conseguimos o recurso, 50% com o recurso próprio. E nós tivemos uma alteração do projeto aqui, onde foi aumentada a via e com o canteiro. Então, esteve todo um trâmite que teve que percorrer lá na CINFRA, né? Isso deu uma enroscada aí no projeto. E a empresa aí foi fazer lá, Vila Morena, e agora entrou aqui na Rua do Tê. Mas, infelizmente, a gente sempre prega, eu gosto de falar sempre a verdade, não escondo, a empresa ONS, infelizmente, é uma empresa que não vem cumprindo, né? Então, a gente já teve algumas notificações e estamos insistentemente em cobrança para que a gente, que eles finalizem o serviço, finalizem a obra, né? A famosa Rua do Tê, no bairro Mangueira, os moradores sempre cobrando. Ali nós tivemos uma outra situação, porque ali, quando foi feita a topografia, não identificou que ali existia um antigo lixão, né? Então, não estava previsto no contrato. Então, teve que ser feito um aditivo, né? Que ali teria que ser escavado, cerca de um metro, colocado o rachão para estabilizar o solo. Porque, além do lixo, tinha minas, né? Tem minas. Então, foi feito todo esse trabalho, né? Eles já fizeram, agora estão concluindo a parte agora da base, da subbase, para já vir com a capa. Então, ali já está bem adiantada a obra, a empresa está trabalhando. Ela tem um outro contrato, que é as aduelas. Nós tínhamos lá, que é a primeira que começamos lá na Vila Morena. Tivemos uma situação lá também atípica. E eles estão finalizando lá também. Então, essa empresa, a ONS, ela tem três contratos, que é Novo Horizonte, Vila Morena, a Mangueira e as aduelas. E nós, como gestores, temos que estar sempre, né? Tem o fiscal de obra, tem o fiscal de contrato, estão sempre em cima, cobrando. Mas eles estão retomando. Então, é para finalizar. Não existe nada que impeça isso. E o compromisso da empresa de finalizar e entregar a obra, né? Então, eles retomaram aqui. Eu passei agora há pouco também. Já tinham me avisado que eles estavam no Novo Horizonte. Estão ali, o maquinário está ali trabalhando. E a gente tem uma reunião amanhã. A fiscal da obra estará na cidade amanhã. E nós já temos marcado uma reunião para a gente ver o cronograma e a finalização desse contrato.